Olá, pessoal! Vamos começar, então, a nossa última aula de metodologia científica, buscando tratar, principalmente, a respeito de técnicas para elaborar o artigo e, principalmente, a monografia. Então, aqui tem o nosso roteiro, o nosso conteúdo, o nosso itinerário passou por todos esses conteúdos e agora a gente direciona-se para a última parte. Bem, vou começar, então, falando a respeito do artigo científico. Então, retomando as aulas iniciais, o que é o artigo científico? Bem, eu parto do pressuposto de que todo mundo já tem o estudo realizado e agora vai transformar aquele estudo em um documento científico, um documento chamado artigo. Então, o documento científico que busca publicizar, e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto